Oi gente, hoje parece que é o dia de ficar bravo, não é? Porque a fala do André Mendonça me deixou muito bravo e eu vou ser obrigado a explicar uma série de detalhes antes do final desse vídeo sobre a fala dele. O Gilmar Mendes detonou ele porque ele é uma dessas pessoas defendendo o retorno a cultos e igrejas de forma presencial. Queria ressaltar aqui que não são todas as igrejas que estão defendendo isso e felizmente existem igrejas, existem organizações religiosas que estão defendendo o distanciamento social, tem igrejas que estão fazendo o culto de forma online e todos esses que estão contra esse tipo de coisa, o meu elogio. Já as empresas e igrejas de organizações ditas evangélicas, de gente como Silas Malafaia, de Macedo e outras, que estão envolvidas com isso daqui, estão querendo voltar por questões de voto e por questões de dinheiro, eles vão ter a resposta nesse vídeo. Espero que você assista até o final e compartilhe com todos os seus contatos. Mas o Gilmar Mendes detonou o tal do André Mendonça, que é o chefe da Advocacia Geral da União, na fala dele. Ele disse, Quando sua excelência fala dos problemas de transporte no Brasil, especialmente no transporte coletivo e transporte aéreo, com acumulação de pessoas, eu poderia entender que o senhor está vindo de uma viagem à Marte, descolado de qualquer responsabilidade institucional com qualquer assunto no Brasil. Mas verifiquei aqui que era ministro da Justiça. Na verdade, chefe da Advocacia Geral da União foi ministro da Justiça, até recentemente, Gilmar Mendes. Mas eu entendo sua confusão. A dança nas cadeiras no governo Bolsonaro está sendo muito intensa, está difícil de acompanhar. E ele também disse que o Mendonça tinha responsabilidades institucionais diante da pandemia para propor medidas contra a aglomeração nos transportes. A União cabe legislar sob diretrizes da Política Nacional de Transportes. Parece que está havendo um certo delírio nesse contexto geral, parece que ele esqueceu que ele tinha essa responsabilidade. Os bobos ficaram fora da corte, acrescentou Mendes, o ministro ainda não concluiu o seu voto, mas deve votar para manter a posição contra a ADI, movida pelo PSL, que alegava inconstitucionalidade nas restrições que impedem cultos. Uma ação que está tentando fazer as igrejas voltarem. Mas aí o seu André Mendonça disse uma coisa que a gente, infelizmente, tem que abordar. Tem que abordar. Ele disse durante a sustentação, o chefe da Advocacia Geral da União, que usou passagens bíblicas em seu discurso, ele disse o seguinte, os verdadeiros cristãos não estão dispostos a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade em religião e culto. Não, Mendonça. Nesse momento, quem defender a volta do culto presencial, está defendendo, sim, matar por sua fé. E eu vou explicar para você. E para todo mundo que possa ter alguma dúvida, você pode compartilhar esse vídeo com essas pessoas, que aí você vai ter uma explicação de porquê quem defende a volta do culto presencial, nesse momento, está defendendo a disposição de matar pela fé. Ou até matar por outros motivos, porque o pessoal da empresa, igreja, como eu costumo dizer, essas igrejas empresariais, tem motivo de voto, de dinheiro e tal, outras coisas que eles querem. Não é bem a fé que move eles. Mas vamos lá explicar para as pessoas em mínimos detalhes. As igrejas voltam, vocês conseguem o que vocês querem, e voltam a ter os cultos presenciais. Aí, as pessoas que vão para os cultos, às vezes, levam crianças, e vão e reencontram pessoas que não encontram há muito tempo. Aí tem todo aquele reencontro, e não dá para segurar o povo, não garante o distanciamento, abraça, beija, coisa e tal, chega a pé. Aí o que acontece? Essas pessoas são contaminadas. Mas aí você pensa, ah, mas eles estão arriscando a própria vida deles. Eles estariam dispostos apenas de morrer para isso. Não, não, não. Sabe o que é? Essa pessoa volta para casa. Isso aqui também é uma ameaça. Morrer para garantir a liberdade de culto, que está dizendo que chegariam a guerrear, chegariam a ousar de violência para poder garantir esse direito. Sendo que, nesse momento, esse não é um direito. Durante um momento de calamidade pública, você não tem o direito de dispor da vida do outro. E quando você organiza esse tipo de evento e cria aglomeração, você está ameaçando não só a sua própria vida. E eu vou explicar aqui, assim, traçar como se fosse um desenho. assim, vou desenhar. A pessoa vai lá, pega o vírus, transmite o vírus para um monte de outras pessoas e aí essas pessoas voltam para casa. Aí encontram em casa um avô, um avó, que está em casa porque às vezes tem comorbidade, não tem condições de morar sozinho nesse momento, até pela idade, pode estar com Alzheimer, ou pode... E essas pessoas que estão com diferentes comorbidades estão em casa, ou às vezes estão bem lúcidos, mas estão em casa porque não tem condições financeiras, ou porque não estão conseguindo mais cuidar de si mesmos, dependendo da idade que eles chegaram. E aí, essas pessoas, esses idosos, são contaminados pelos jovens e morrem. Por isso, a disposição, ó, de matar para poder fazer isso. Quer saber mais? A criança que você levou para a igreja se contamina porque é um vetor, volta para dentro de casa e aí contamina a avó porque abraça, porque não tem noção, vai, abraça, beija e passa o vírus e mata o avô ou avô. Não intencionalmente, obviamente, mas mata. Quer saber mais? Vamos lá. O jovem que fica em casa porque não tem condições financeiras ainda de ir morar sozinho porque está desempregado e está desempregado em parte, embora não exclusivamente, por causa de políticas desastrosas desse governo André Menonça que você integra, que você faz parte, essa pessoa fica em casa porque quer fazer o distanciamento social, quer se proteger, às vezes tem comorbidades, mas aí as pessoas que foram para a igreja, que foram responsáveis, trazem o vírus para dentro de casa, contaminam essa pessoa jovem que tem comorbidades, que tem alguma doença e aí essa pessoa desenvolve a versão mais grave do vírus e morre. Então, ó, é a disposição de matar pela fé. Entendeu André Menonça? Entenderam todos os outros aí que não se trata de a mera liberdade de culto porque a liberdade de culto de forma online todo mundo tem mantida e tem muitas igrejas que estão fazendo e tem muita gente que está acompanhando pelo celular, pelo computador, aí a pessoa diz, ah, mas é uma pessoa muito pobre, não tem celular, não tem computador. Até as pessoas mais pobres que eu conheço, trabalhadores que ganham salário mínimo, tem celular. Mas vamos supor que alguns muito pobres mesmo não tenham. Aí caberia a organização do bairro ou das pessoas fazer alguma coisa com o megafone para a pessoa ouvir de longe, de dentro da sua residência, tentando manter distanciamento social, fazer um esforço. Isso seria a tarefa, digamos, humanitária. Isso seria fazer juiz ao princípio cristão de dizer amar o outro como ama a ti mesmo. Isso seria fazer juiz a esses princípios de defender a vida do outro, de zelar por aqueles que são mais pobres e tem menos condições. Coisa que Jesus defendeu. Ele falou muito mal dos ricos e falou muito de estar ao lado e tentar proteger os pobres como, aliás, era o que ele mesmo fazia. E me parece, se você acredita nisso ou não, é uma escolha pessoal, mas esse é o relato bíblico que nós temos. E fazer juiz a esses valores nesse momento seria zelar pelas vidas de todos e especialmente dos mais pobres. Porque Jesus não estava andando com os ricos, ele estava andando com os pobres. Mas essa gente está seguindo seus próprios interesses de dinheiro e de votos. E é isso que eu tenho para dizer sobre esse pessoal. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro que ajuda bastante a gente e se lembre sempre de divulgar nossos cursos, em breve um novo curso disponível no canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.